Fala Arachnidios e Arachnidios, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Dani Rexcraft, trazendo mais uma gameplay de Among Us E eu estou aqui com o meu parceiro, meu parceiro aqui, ele já participou de um outro vídeo meu Meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, meu brother, se apresente-se aí de novo Fala galera, eu sou o Levi O Levi Gamercraft galera O Levi Gamercraft, é o Levi Gamercraft novamente, ele está participando aqui do vídeo novamente Como vocês sabem, a gente teve uma gameplay de Brawl Stars junto E agora estou trazendo uma gameplay de Among Us E eu estou, eu sou vermelho e nada a dizer E eu quase fui trancado Eu fui trancado, meu Deus Eu fui trancado, meu Deus Meu Deus do céu, eu fui trancado, não estou mais trancado Agora estou, eu tenho um scan Eu tenho um scan E a luz apagou Olha o cachorro do verde me seguindo Ó, aqui O laranja morreu O laranja morreu O laranja morreu O laranja morreu Vamos ver Vamos ver Quem e onde Quem e onde Galera, está tenso Está tenso Está tenso O Naruto não vai falar nada não, hein Ó, o Naruto reportou Naruto, fala alguma coisa O que foi, Davi? Eu já sei quem é o impostor Quem é o impostor? Só vai no rosto Suspeito, hein Rostinha Calma aí que eu vou O rosto é o amarelo Mano, eu votei no amarelo porque ele ficou calado Ele não era impostor Lascou Lascou bonito Vai Mano, eu tenho um scan Ai, me trancaram Me trancaram Vai no roxo Me trancaram Me trancaram para o lado de fora E ligaram a luz Meu Deus do céu Meu amicão Passaram Beleza Ofa Mano, se for tu Bora lá, bora lá, bora lá Mano, eu só tenho mais uma task Mais uma task e eu encerro tudo Ai É o roxo É o roxo É o roxo, ele trancou É o roxo É o roxo Mano Eu tô trancado pro lado de fora, velho Ai, o preto Tu vai morrer Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu não posso te dizer quem é o impostor, então tu tem que ter muito cuidado É o preto e o roxo Olha, o cara sabe E aí E aí, mortos Como vai a vida? Vida após a morte Roxo, confia Quem e onde? E aí, mortos Como vai a vida após a morte? Ninguém perno Acusando sem provas Branco, sabia Branco Então Você vai ser expulsa Vai ser expulsa da nave Roxo fez scan Mentira Mentira E perdemos Perdemos a primeira partida E era o preto E o roxo Sacanagem Eu falei Meu Deus Meu Deus Prontos Vamos começar a outra partida? Vamos Sovram Sovral Beleza É triste, hein? O que foi? O que foi? O que foi o duplinha? Bora Então, bora Só tô ficando do meu lado Só tô ficando do meu lado Eu tô na administração Com o roxo Meu Deus O roxo tá aqui em cima Eu tô aqui, ó Ó o Cian A Ciana, né? Ó aqui, tu Bora na elétrica Parabéns Parabéns Tu matou na frente Da Ciana Parabéns Valeu Vou ser vingado A Ciana vai me vingar Logo eu, mano Cadê o Ciano, mano? O Ciano não fala Ah, eu fui o primeiro a morrer Triste? Ninguém vai votar em tu Ninguém vai votar em tu Meu Deus O Ciano foi a herói única Meu Deus Meu Deus, mano O Ciano Já temos A vítima foi eliminada Meu Deus Não diga nada Meu Deus Retrolaje O que foi? Retrolaje Cala a boca Sei Fiz uma testa aqui Já que eu morri Quem é o outro impostor? É o Laranja Sabia que ele ia ter a sorte Galera, não é só o Levi GameCraft que tá participando aqui do vídeo Tem mais um participante aqui do vídeo Que é o Laranja Ele É o Laranja que o Lucky Ele é mais conhecido como o Ellison Ele é o Ellison Ele tá participando aqui do vídeo Só que ele não tá podendo fazer calma Beleza, galera? Eu vou deixar o link do canal dele Que ele faz Ele faz Vídeos de Como é que faz? Histórias em quadrinhos de fã É, fã Fã história De Miraculous Ladybug Que foi? E eu também desenho Eu também É, o Levi GameCraft Ele desenha Só que não tem nenhuma Não tem nenhuma rede social Que ele poste os desenhos É, ele desenha E votaram em tu Eu fui vingado Não Os humilhados foram renovados Cadê o Laranja? Ah, aqui o Laranja, ó Esse daqui é o Ellison, galera O Lucky Que foi que tu falou? Eu tive que criar elétrica Só pra ajudar o Laranja Meu Deus Consegui de primeira Meu Deus O Laranja Se ele tiver uma certa Ele pode matar um Ele pode matar um Se tivesse todo mundo Fazendo a elétrica Ele poderia ter matado um Cadê o Laranja? Aqui o Laranja É, galera Comentem aí nos comentários Se vocês querem mais uma gameplay De Brawl Stars, beleza? Pelo que eu vi O vídeo foi Tipo Vocês gostaram bastante Da gameplay De Brawl Stars Meu Deus Meu Deus Suspeito muito do Laranja Sus Eita Parece que Os inocentes vão Ganhar essa partida, hein? Parece que os tripulantes Vão ganhar a partida Vamos trazer um convidado muito especial Se eles quiserem a partida de Brawl Stars Peraí, repete aí tudo de novo Que eu não ouvi nada Vamos trazer um convidado muito especial Se eles quiserem a partida de Brawl Stars Humm, interessante Seu nome é Samu Game Ah, o Samu Verdade E os tripulantes ganharam E os tripulantes ganharam E eu vou esperar Entrar mais gente Beleza? Então já volto Voltei, galera E vamos iniciar aqui a partida Que já lotou o mapa E vamos iniciar aqui Vamos nessa E agora Vamos lá Ah, galera Não tive a sorte E eu diminuí a visão Eu diminuí a visão Pra dificultar as coisas, né? O que? Boa, boa Já temos aqui Opa, Siano morreu Siano morreu Onde e quem? Calma, você está tirando Conclusões precipitadas Mano O marrom tem scan Marrom tem scan Cianula elétrica Véi Tá voltando roxo Mano, eu vou voltar no roxo Porque eu confio em tu Mas tu tá tirando Conclusão precipitada E se não for o roxo Aí, aí Aí, aí Aí eu sei lá Aí o bicho pega, né? Porque vão votar em tu Mano Mano Mas Com o poder da cagada Indica que é o roxo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Certeza que é o branco O que foi? Votaram em tu? Nossa, foi empate Ainda tem dois impostores Eita A luz tá apagada A luz tá apagada Meu irmão Ele tava atrás de mim O azul tá atrás Ele parou Rascou Como tu tá vendo O azul? Ele tava atrás de mim Olha que ele tá na porta Ele tá na porta Eu fui trancado Na administração Mano Olha que rascou Fazendo Oh, tô vendo o azul O azul foi pra cafeteria A porta já abriu Tô vendo todo mundo aqui Ok, tenho Eu tenho um task visual Eu posso provar minha inocência E desligaram a luz de novo O roxo entrou na tubulação O roxo entrou na tubulação O amarelo O amarelo Eu vi Eu vi É o amarelo É o amarelo É o amarelo É o amarelo Amarelo, 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 amarelo É o amarelo É o amarelo É o amarelo Ele matou na minha frente Minha frente E ainda entrou no duto Cadê? Cadê? branco e vermelho, é o amarelo, gente, gente, eu tenho lixo, eu tenho minha inocência. Confia, é o amarelo, branco e vermelho, pão de cal, desculpa amarelo, mas você deve ser o impostor, estou confuso, cal estraga o jogo, você iria me trair em alguma hora, gente, pode confiar, é o amarelo. Pode confiar, é o amarelo, e já expulsamos um impostor, o que? Pronto, expulsamos um impostor. Mano, mano, oi, mano, eu estou aqui com laranja, com verde, está aqui, estou te vendo, estou te vendo. Mano, e trancaram a gente, trancaram a gente. Tá, abriu, 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 abriu. Eu tenho uma testa de visual bem aqui, ó, olha o rosto passando. Pronto, o laranja viu que eu sou inocente, laranja viu que eu sou inocente. Rápido, rápido, o loco me vem, né? É o verde, é o verde escuro, é o verde escuro, me matou, entrou no duto, é o verde escuro. Meu Deus, meu Deus, peraí, 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 agora. Eu estou usando o botão superior, eu estou usando o botão superior. Botão superior, botão superior, onde é que fica botão superior? Eu estou trancado. Motor superior, motor superior. Te viram, te viram, pronto, pronto. Quem foi? Eu fui verde escuro. É o verde escuro. Calma aí, calma aí. Eu estou tombando. Eu estou tombando. Corpo no motor superior. Eu desconfio do verde escuro. Calma, não posso acusar ele de uma vez, não tinha ninguém por perto. É o verde escuro. Eu perdi escuro, me troca, passa. Obrigada. Eu estou escutando, menino. É o verde escuro, me troca, volta nele. Mano, calma. Eu estou desconfiando. Eu não posso logo acusar ele de cara. Isso é contra as regras. Daniel. Daniel. Se ele matar mais um de vocês, ele só vai matar um de vocês e bravo. Mano, eu não consigo ver que eu não posso matar ele de cara. Mano. Meu Deus. Não, ele tem que matar dois para ele ganhar. Ele tem que matar dois para ele ganhar. Véio. Mano, eu vou andar só com... Eu vou andar com laranja. Eu vou andar com laranja. Pronto, eu vou andar com laranja. Porque se eu andar com laranja, o verde vai ter que matar o roxo. E se o verde matar o roxo... Ó, o laranja ainda. Droga, agora... Lascou. Lascou, lascou, lascou. Mano, reator. Reator. Mano, lascou bonito. Véio, ó o verde, mano. Ó o verde, véio. Meu. O cara. Mano. Véio, que é o verde. É o verde. É o verde. Verde escuro. Ah, é o verde. Pronto, pronto, pronto. Pronto, já voltei. Vermelho é hino. E o laranja fez meteoro. Parabéns, verde. Você perdeu. A gente ganhou. Vinguei a morte do meu companheiro, do meu brother. Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe o vídeo para seus amigos. E se inscreve no canal quem estiver assistindo pela primeira vez. E se vocês, como eu já disse, se vocês quiserem que eu traga mais uma gameplay de Brawl Stars, é só comentar aí. E eu vou deixar o link do grupo do Discord, dos Vingatubers, que é o grupo do canal, aqui na descrição. E o link do nosso amigo aqui, o Lucky, que é o Ellison, do canal dele. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Valeu. Valeu.